Para comemorar os 25 anos de seus primeiros notebooks enviados para a estação espacial MIR ou MIR, a ASUS está lançando o ZenBook 14X OLED Space Edition. Um premium ultra fino que tem como principais diferenciais a tela OLED de qualidade altíssima e uma mini tela bem simpática que fica na tampa. Neste novo vídeo de unboxing nós vamos tirar um destes carinhas da caixa. Então, bora ver. A ASUS tem se consolidado como uma das empresas mais inovadoras do mercado de computadores portáteis nos últimos anos. Muitos de vocês devem lembrar do ZenBook Duo, por exemplo, que é um sonho de consumo, né, Guto? A gente teve o prazer aí de conhecer esse carinha de perto. O legal dele é que ele tem uma segunda tela. É incrível. O Chan é a segunda tela, né? Porém, não é de hoje que a marca tenta mesclar um design arrojado com uma engenharia robusta em seus produtos. Em 1997, foram enviados para a estação espacial MIR, 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 dois notebooks ASUS P3600. E estes carinhas agradaram muito os astronautas da missão. Nunca apresentaram problemas de superaquecimento em 600 dias fora da Terra. Também, se der defeito, vai mandar trocar cômodo. E já que nós estamos falando da edição especial comemorativa, é claro que este ZenBook não viria numa caixa comum, né, Guto? Tem que vir numa caixa especial, afinal, não é qualquer coisa que nós temos aqui, né? Não é qualquer notebook aqui, tá? Olha só que embalagem elegante, galera. O acabamento é preto fosco com alguns detalhes envernizados. A alça também é especial, feita com tecido sintético de alta qualidade e um bordado com o nome da edição. Com certeza, essa é uma caixa que vale guardar, né? Mas antes de eu abrir essa caixa aqui, é lógico que eu preciso te fazer um lembrete muito importante, galera. É extremamente importante, especialmente se você está buscando o seu notebook para comprar. Se você está na busca daquela oportunidade de compra com um preço bacana para comprar o seu Cyber Amigo. E essa dica é para você fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque, através destes grupos, a gente mantém informados sobre promoções, ofertas e até mesmo cupons. Muitas vezes exclusivos até, para você poder aproveitar antes que essas oportunidades acabem. Afinal, como eu sempre falo aqui, né, Guto? Boas oportunidades duram pouco tempo. Para fazer parte destes grupos, não precisa pagar nada. É free. Tudo que você tem que fazer é clicar nos links de convite que vão estar no primeiro comentário do vídeo, fixado na descrição ou então aqui no izinho. Faça parte do clube. Deve ter muita coisa especial aqui dentro, né? Então, vamos começar o unboxing para valer. Então, vamos abrir aqui. Com cuidado, dessa vez, né? Porque a caixa é muito bonita. Vamos abrir com carinho. Abrindo aqui, ó. Faz um barulhinho, né? Mas olha só. Já aparece aqui Space Edition. E tem uns detalhes aqui na caixa, ó. Como, por exemplo, as coordenadas da sede da ASUS. Uma forma criativa de colocar ali a localização. E aqui nós já temos duas caixas. Vamos começar pela menor. Nesta primeira caixa, a gente tem aqui, tipo, uma instrução de como abrir e como usar esta caixa como suporte para o seu notebook. Ok? Vamos tirar aqui e vamos ver o que vem. Olha só. Está marcando aqui, ó. De 1998 a 2022. Vou tirar isso aqui daqui para não atrapalhar a gente. E olha só, galera. Até a caixinha da fonte é bonitinha, hein? Ela tem um acabamento todo diferenciado e tal. Que faz lembrar o espaço. Então, fazendo jus aí a edição. Abrindo aqui, a gente tem a fonte. Então, tem duas caixinhas aqui. Vamos ver o que tem nessa primeira. Um dos cabos da fonte. Ok? E do outro lado, a gente tem a fonte propriamente. Olha só. É uma fonte de 100 watts. Isso é marcado aqui na própria fonte mesmo. E ela é conectada ao notebook através de uma USB-C. Vamos deixar aqui um pouquinho. E é isso, né? Essa caixinha é o que você vai encontrar. E você pode utilizar essa caixa, lembrando, como um suporte para o notebook. Tem um imã aqui embaixo também, ó. Quando você abre, ele prende ali embaixo. Ok. Bonita caixinha, hein? Dá até para usar ela para guardar algumas coisas. Ok? Vamos deixar ela aqui. E aqui nós já temos uma outra caixa. Olha só essa caixa, galera. Toda estilizada. Tem essa pegada bem espacial. Escrito Space Edition. Asus Zenbook 14X OLED. E tem uns símbolos aqui também. Bonita caixa, hein? E aqui, nessa região, é um pouco transparente. Não tem papel aqui. Então você consegue ver o interior da caixa. E já consegue ver a segunda tela do notebook. Que é uma das principais características que ele possui. Então já nos fazendo um suspense aí. E vamos abrir, né? Vamos abrir agora? Mas antes, tem um compartimento secreto aqui. E vamos ver o que vem dentro dele. Olha só, galera. Parece ser uma case, galera. É uma case mesmo. A capa tem um acabamento metalizado, brilhante, que lembra um traje espacial. Com as escritas Zenbook na frente e Space Edition atrás. O detalhe que mais chama a atenção são estes zíperes com as pontas alaranjadas. Vamos ver o que vem dentro desta case. Só um isopor. Beleza, chegou a hora de abrir a caixa principal. A caixa estilosa. E assim como as caixas de outros notebooks da Asus. Quando você abre, o notebook se eleva. Viu o barulho? É, faz um barulhinho ali, mas... É estiloso, né? Aqui nós já temos o notebook. Vamos deixar ele de lado um pouquinho. Vamos ver o que vem com ele nesta caixa. Deixar ele aqui. Aqui a gente tem um envelope. Todo estiloso. Vamos ver o que vem com ele. Tem um velcro aqui. Bonitinho, hein? E aqui, galera, nós temos... A The Seer Force. You can barely believe it. Primeiro a gente tem um envelope aqui. Vamos abrir. Ok. Então tá aqui, ó. Envelopinho. Abriu. Tem como se fosse uma plaquetinha aqui com alguns escritos. Some words. Algumas palavras. Asus. In Search of Incredible. Em Busca do Incrível. E aqui nessa plaquetinha tem um texto em inglês falando sobre... Que já fazem duas décadas que o P6300 foi enviado para o espaço procurando pelo desconhecido. Testando os limites da tecnologia e da coragem humana. E ele complementa também que desde então os laptops da Asus têm acompanhado os pioneiros para explorar além dos limites. Para ir em busca do incrível. Tem umas imagens ali, ó. Tem umas imagens ali, ó. Bacaninha. Beleza. Vamos deixar de ladinho aqui por enquanto. Aqui já tem uns adesivos para você colocar no seu notebook ou em outras coisas. Todos com o estilo da edição. A gente tem aqui o cartão de garantia. E também um guia do usuário aqui para início do seu notebook. Como a gente já está acostumado. Vamos deixar de ladinho aqui também. Esta caixa. Vamos ver se tem mais alguma coisa que vem dentro. Este cartão aqui dá para tirar. É isso aí. Aquela plaquinha da caixa. Está aqui. Não sei porque o pessoal vai querer usar isso aqui, né? E beleza, galera. Vamos para o principal agora, né? Vamos dar uma limpada nessa mesa aqui agora. Bem, vamos tirar ele do plástico aqui já então. Para revelar o danadinho. Atenção. Este, senhoras e senhores, é o Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Um nominho longo, né? Aqui na frente a gente tem um card impresso bem grandão que mostra todos os detalhes dessa super tela OLED. Tecnologia que ainda é muito rara aqui no Brasil. Neste tipo de tela, cada pixel possui iluminação própria. Garantindo fidelidade de cores e contraste muito acima da média das telas LED comuns. O ZenBook 14X OLED Space Edition é inteiro construído em liga de alumínio. Nessa cor que é chamada de Zero-D Titânio. Em virtude do titânio ser um metal muito utilizado na indústria aeroespacial. Nas medidas, este ZenBook Space Edition tem 31,1 cm de largura, 22,1 cm de profundidade e 1,59 cm de espessura. O peso é de apenas 1,4 kg. Ele tem ainda algumas certificações militares que vamos comentar no segundo vídeo. Mas eu já posso te adiantar que este carinha aqui é duro na queda. Este tipo de teste eu gosto de fazer. Os elementos impressos na tampa são extraídos de detalhes de design da estação espacial Mir. E incluem dicas em código Morse. Sendo que uma das linhas cita o provérbio latino perasperadastra. Que significa nossas inspirações nos levam às estrelas. Conceitual e bonito. A grande cereja do bolo é essa aqui. A mini tela chamada de Zen Vision. Com um layout inspirado em uma folha de dados de uma nave espacial. É um painel OLED de 3,5 polegadas com resolução de 256 por 64 pixels. O brilho é de 150 nits. Os detalhes exibidos pela mini tela podem ser configurados pelo usuário. Com notificações inteligentes, data e hora, duração da bateria, mensagens personalizadas e outras opções. Na parte de baixo do notebook, nas laterais, a gente tem as saídas de som, mais voltadas para a frente. E as saídas de ar quente, que ficam um pouquinho mais aqui na parte traseira. No centro dessa parte inferior, a gente tem as entradas de ar frio. De portas e conexões, a gente tem do lado esquerdo uma conexão HDMI 2.0, duas conexões USB-C com Thunderbolt 4, que servem também para carregar o notebook, e algumas saídas de ar quente. Já do lado direito, a gente tem um leitor de cartões microSD, mais saídas de ar, um combo de áudio fone-microfone e uma conexão USB comum 3.2. Ao abrir a tampa, a gente vê que as dobradiças são duplas, posicionadas nas laterais. E o aparelho tem aquele recurso de Ergolift, que eleva um pouco o ângulo do teclado quando você abre a tampa. A tela tem 14 polegadas, mas resolução 2.8K e proporção 16x10. Ela é um pouco mais alta do que o comum, com bordas bem finas em todos os lados. Ela é sensível ao toque e o acabamento é brilhante. Este é um dos poucos notebooks com tela OLED que testamos aqui no canal. Por isso, todos os detalhes de qualidade, que são muitos, nós vamos explorar melhor no segundo vídeo, que vai ser o vídeo de review. Que é o vídeo onde a gente apresenta a você, ao mestre, todos os resultados dos testes feitos nele. Então já aproveita, se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu like, né? Pra você não perder quando a gente postar esse vídeo aqui pra você. E é importante que você ative o sino pro YouTube não esquecer, né? De te contar quando a gente postar essas novidades aí pra você. A webcam, na parte superior, tem resolução HD de 720p com um dispositivo de privacidade físico, que é acionado pelas teclas FN mais F10. O teclado retroiluminado veio customizado para o padrão nacional, ou seja, o padrão ABNT2, com a tecla C cedilha e os assentos que a gente utiliza aqui no português. Chamam a atenção logo de imediato as teclas de Power e Barra de Espaço, que são vermelhas. O touchpad é bem grande e tem um teclado numérico digital, que é uma marca registrada da empresa. No Palm Rest existem mais grafismos com código Morse, nomes e datas. Nas configurações, nós temos um dos equipamentos mais robustos da categoria aqui no Brasil. O processador é um Intel Core i7-12700H, de 12ª geração, Alder Lake, de série H, ou seja, uma das CPUs mais potentes do mercado. A placa de vídeo integrada é uma Iris Xe Graphics G7, com 96 EUs. A memória RAM, soldada na placa-mãe, é de 16 GB do tipo DDR5, com 6.400 MHz de velocidade. O armazenamento SSD é de 512 GB, do tipo NVMe geração 4x4, um dos mais velozes da atualidade. Sem dúvida, o modelo comemorativo ZenBook 14X OLED Space Edition tem muitas características bem interessantes. Mas como sempre, aqui no unboxing, a gente foca nos aspectos visuais e de primeiras impressões. Agora, esta belezura aqui vai passar pelas mãos dos nossos experts aqui do canal, que irão testá-lo para ver até onde ele é capaz de ir. E, como já vimos, até o espaço. Fica a tarefa aí para o nosso querido Guto fazer estes testes aí neste notebook top das galáxias. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta para o próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. Fica a tarefa aí para o próximo episódio.